MÚSICA 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 Brava gente, brasileira, hoje vai, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais límpias falanges, que apresentam faça hostil, vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Brava gente, brasileira, hoje vai, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já com o cargo varonil, do universo entre as nações, esplandece valor Brasil. Do universo entre as nações, do universo entre as nações, esplandece valor Brasil. Brava gente, brasileira, hoje vai, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Brava gente, brasileira, hoje vai, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Brava gente, brasileira, hoje vai, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Brava gente, brasileira, hoje vai, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Brava gente, brasileira, hoje vai, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. O Filho nos virá da paz clássica, e o bom terá empurrar o rei do Brasil. E o sol da liberdade e raio do mundo, e não o céu da placa neste instante. Seu Senhor, o Senhor é de verdade, conseguimos conquistar contra o forte. Seu Senhor, o Senhor é de verdade, e o sol do mundo, e não o céu da placa neste instante. O nosso amado, o Senhor é de verdade, conseguimos conquistar contra o rei do Brasil. E o amor e a esperança é a terra verde. Seu Senhor, o Senhor é de verdade, mais grande, 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 mais grande. O Senhor é de verdade, mais grande, 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 mais A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA